Largaram para o sexto par, o partido é boa, The Man Think toma ponto, um corpo inteiro, personalidade, coragem em segundo, bala do mega em terceiro, Mr. King em quarto, Néstor em quinto, estrela d'água em sexto, passo para a primeira para a segunda metade da reta oposta, e The Man Think tem dois e três lá por fora, Mr. King tomou a segunda, personalidade a cabeça em terceiro, bala do mega em quarto, Néstor em quinto, estrela d'água em sexto, terminar a reta oposta, entraram pela variante, The Man Think, com dois e três e quatro lá por fora, Mr. King tomou a segunda, avançando Néstor lá por fora, tenta a terceira, bala do mega corre em quarto, e por dentro em quinto, personalidade, em sexto, estrela d'água, cruzar a seta dos quinhentos finais, The Man Think, três, sete e oito, Mr. King em segundo, bala do mega em terceiro, personalidade, corre em quarto, Néstor em quinto, contorna a curva chegada, e entram pela reta final, The Man Think, o ponteiro com vários copos de vantagem, bala do mega, Néstor, Mr. King lá por dentro, personalidade, lutam pela segunda, a trezentos do vencedor, na ponta do Man Think, tem boa folga, dois, três e quatro, cá por fora, Néstor lá por dentro, personalidade, juntamente com estrela d'água, lutam pela segunda, na ponta do Man Think, coladinha seca interna, estrela d'água avança, e luta pela segunda com personalidade, na ponta, firme e fácil, The Man Think, estrela d'água por dentro, personalidade por fora, lutam pela segunda, cruzam a faixa final, primeiro para The Man Think, segundo para personalidade, depois, estrela d'água, Néstor, Mr. King, chegando agora, bala do mega, o resultado do sexto páreo, que acaba a ser disputado no hipódromo da Gabriela, no final da vitória para um, The Man Think.